A Vigilância Sanitária fez uma inspeção em mercados e açougues de Parintins e apreendeu meia tonelada de carne clandestina. A apreensão começou no mercado Mudico Barbosa no bairro da Francesa Zona Leste, depois seguiu para outros mercados e feiras da cidade. Ao todo foram apreendidas meia tonelada de carne clandestina que estava chegando à mesa do parintinense. A operação foi comandada pela coordenadora da Vigilância Sanitária, a médica veterinária Cláudia Ramos. Nós fizemos toda a apreensão depois de fazer a inspeção visual na carne, a carne apresentando sujeira, apresentando capim, então não tinha nem como ele negar. E nós fizemos a apreensão dessa carne, apreendemos um pouco dela que tinha no mercado, que ele já tinha vendido para esse senhor do mercado. Conduzimos ela até o matadouro, porque no matadouro hoje tem abate, tem os dejetos para ser jogado no aterro sanitário. A gente aproveitou a oportunidade do mesmo caminhão e fizemos a incineração dessa carne. Logo após a apreensão da carne clandestina, a Vigilância Sanitária emitiu uma nota alertando a população sobre os riscos de consumir carne de gado que não foi abatido no matadouro. Portanto, não passou por todos os exames necessários para a realização do abate. A Vigilância Sanitária alertou a população para que ajude na fiscalização e denuncie quando suspeitar que a carne comercializada é de origem clandestina. O nível do Rio Negro continua subindo e se continuar nesse ritmo, mais um alerta de cheia vai ser feito no fim deste mês. Já em outros municípios a situação é complicada. O nível do Rio Negro está longe da marca de 2012, quando o Manaus registrou uma cheia histórica. Mas seu Valderino, que monitora as águas todos os dias, diz que ele tem subido pelo menos 6 centímetros diariamente. O Rio Negro ainda está mais baixo de 49 centímetros em relação a 2012. E o Rio Negro ainda deve sofrer influência das chuvas que ocorreram em outras regiões. As chuvas que aconteceram na Cordilheira dos Andes, entre os meses de dezembro e janeiro, essas águas chegarão aqui na região de Manaus apenas no mês de maio a junho. E, portanto, é isso que vai provocar o auge da cheia. A situação da capital ainda não é de emergência. O problema maior está em outros municípios. Na calha do Rio Juruá, há pelo menos quatro municípios em situação de emergência. Quase 6 mil famílias foram afetadas. Dez municípios estão em situação de alerta no Estado e sete em atenção. O galpão da Defesa Civil está lotado de materiais. Só colchões são cerca de 7.400 que vão ser distribuídos em pelo menos quatro municípios da calha do Rio Juruá. Toneladas de ajuda humanitária saem toda semana da sede da Defesa Civil com destino ao interior. No primeiro plano, a Defesa Civil do Estado já deu o primeiro socorro para Guajará, colocando 12 toneladas de ajuda humanitária em Guajará. Da mesma forma, Ipichuna, que hoje nós começamos colocando nove toneladas de ajuda humanitária. E assim vai ser também em Irunepé e Ipichuna, que estão em situação de emergência, já decretada e reconhecida pelo Estado. Em Manaus, a previsão para os próximos dias é de tempo instável, com pancadas de chuva. E o Rio Negro deve atingir o pico da cheia em junho. Hoje é Dia Mundial da Água. A gente aproveita para fazer um alerta. Todos os nossos igarapés estão poluídos e isso levou os pesquisadores a estimar que podemos ter escassez de água no futuro aqui na capital. Ela está em toda parte, para ser mais exato, em 80% do mundo. A água é o recurso mais importante para garantir a vida na terra. Sem ela, nada sobrevive. A água é fonte de vida e é nesta fonte que nasce um dos maiores igarapés de Manaus. O igarapé do 40, banhado pela Bacia do Educandos. É uma das poucas que se mantém preservadas, sem poluição, escondida na área de floresta do IFAM, na Zona Leste. Toda essa vegetação é no entorno e no sentido de preservação e conservação da nascente. Além da Bacia do Educandos, Manaus possui mais quatro. A do São Raimundo, Tarumã, Poraquequara e Lago do Aleixo. Elas cortam os principais igarapés da cidade, como o do 40, Mindu, Tarumã e São Raimundo. Mas a preocupação neste Dia Mundial da Água é com a poluição. De acordo com uma pesquisa do IMPA, os igarapés da capital estão perdendo sua acidez natural e ficam vulneráveis à poluição. Nós adaptamos um índice voltado para a região, na qual a gente constata essa contaminação forte em alguns trechos da Bacia do Igarapé do Educandos e São Raimundo também. E também, hoje, a Bacia do Tarumã-Sum. Os animais parecem pedir socorro. Quem mora ao lado desses igarapés tem sofrido. Mais de 900 toneladas de lixo foram retiradas dos igarapés de Manaus nos primeiros meses deste ano. O primeiro lugar é a própria população daqui. Não daqui, geralmente, mas da rua de trás, pessoal daí. Aqui, eu moro aqui, a gente limpa isso aqui, preserva aqui. O pessoal vem, limpa aqui. Os próprios moradores, os próprios, jogam tudo com o mentore aqui. Nós ajunta para a coleta, né? Muitos jogam dentro aí no igarapé, geladeira, fogão, é tudo que não presta, joga dentro do igarapé, prejudica a nós, né? O quadro é preocupante. A pesquisa do INPA apontou que temos grande quantidade de água, mas não temos qualidade. A Bacia do São Raimundo está 80% comprometida. A do Tarumã já está quase 40% degradada e a do São Raimundo está completamente poluída. E o que é pior, toda a poluição nas bacias e igarapés de Manaus vem parar aqui, no Rio Negro, um dos cartões postais mais bonitos da capital. Hoje, o Rio Negro, na Orla de Manaus, já apresenta um índice de contaminação bastante elevado também. Não só a alteração nas análises físicas e químicas, como o pH, que antes era um pouco ácido, de 5,5, hoje a gente já observa um pH em torno de 6. E isso não é legal. Isso é a alteração nas suas características mesmo originais. E é do Rio Negro que é a captada água que chega nas torneiras de mais de 2 milhões de pessoas em Manaus. Aqui é feito todo o tratamento e distribuição da água da concessionária responsável pelo serviço na capital. 10 mil litros de água são captados por segundo. As bombas estão localizadas a 40 metros de profundidade. Então, essa água, que a gente chama de recalcada, ela é transferida para a nossa fábrica, que é a estação de tratamento, onde é feita a inclusão de alguns produtos químicos que vão transformar essa água em água alimento. Então, o que é essa transformação? Você vai tirar a cor da água, você vai corrigir o pH da água, para que a população possa beber uma água isenta de qualquer contaminante. Segundo uma outra pesquisa do Serviço de Inteligência dos Estados Unidos, nos próximos 10 anos, muitos países, incluindo o Brasil, vão ter problemas relacionados com a água, como a escassez, má qualidade ou inundações. O acesso à água é um direito de todos. E o cuidado com esse bem tão precioso é um ponto importante a ser discutido. Jornal, em Tempo volta amanhã, 18h20. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri